Salve, salve moçada, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom pessoal, estou aqui testando uma novidade aí nesse mundo da simulação que é a inteligência artificial junto com o programa top, muito top, muito legal Bom, todas as informações vão estar aí na descrição para vocês o link também com desconto vai estar na descrição mas basicamente esse produto aqui, o que ele faz? Ele vai ler a bolinha do seu olho, tá bom? A bolinha do seu olho e se você olhar para o lado, você vai olhar para o lado lá dentro dos olhos, tá vendo? Se você olhar para baixo, você vai olhar para baixo porque olha lá para fora, você olha lá para fora É isso, lógico, né? Agora quando eu olhei lá para fora, eu virei um pouquinho a cabeça porque não tem como você só olhar para o lado mas olha só, olhando ali, eu consigo vê-lo lá atrás Cara, isso é sensacional Link está na descrição Eu vou falar para vocês algumas coisas aqui sobre esse aplicativo Essa inteligência artificial que transforma o seu game muito mais dinâmico Para você que ainda não tem os três monitores Para você que fica dependente de ficar olhando com o mouse Configurando o botão para olhar para a direita, para a esquerda Cara, isso aqui é a inovação agora, tá? Vamos dar uma voltinha aqui dentro do posto? Estou dentro de um posto Dar uma voltinha aqui só para vocês verem como é que é aqui, tá? Notem que, está vendo? Eu olho aqui para a massa aqui, na hora que eu vou pegar na massa aqui Ele olha para baixo, está vendo? Então tem que se acostumar com isso também Vamos olhar ali o painel Vou chegar para frente aqui, olha lá Eu consigo ver lá na frente, está vendo? Você mexe o seu corpo e ele também mexe lá, está vendo? Dá um zoom lá no painel, está vendo? Aquela história de zoom, está vendo? Você consegue dar um zoom, olha Isso é muito legal, Bicho Bom, vamos lá, vamos dar uma volta aqui dentro do pátio aqui Olha, olhando aqui para ver se não vai pegar lá no caminhão Isso é muito massa, cara Aqui eu tenho que ir aqui, isso Vamos dar uma volta aqui dentro do posto Vamos voltar lá e vamos parar lá de novo Não sei se o som do jogo está sentado Vamos aumentar o som da cadeira aqui Olha, olhando lá no posto, lá na fila Olha lá a fila, lá na rodovia Olha no caminhão ali Você fixa o olho no caminhão E ele vai, olha Olha que legal Gente, e é um produto muito fácil de você instalar De você configurar, tá bom? Eu vou dar algumas dicas para vocês aqui Vou mostrar para vocês a minha configuração que eu fiz ali Ele é em conjunto com o aplicativo OpenTrack E cara, ele fica sensacional Você tem no mercado aí algumas opções, né? Que você compra um produto físico para você fixar ou na sua cabeça ou no seu boné Também acho sensacional esses produtos Esse aqui, ele só vai precisar ou do seu celular Ou simplesmente da sua webcam Seja qual for a qualidade da sua webcam, tá? Então, exemplo Ah, mister, a minha webcam é fraquinha Não tem problema, tá bom? Ele não depende de qualidade Porque ele vai ler a bolinha preta do seu olho É isso que ele está lendo aqui no meu caso No meu caso aqui, ele está lendo única e exclusivamente o meu olho Somente o meu olho Então, para onde você olha aqui com o seu olho Onde você imagina olhar aqui A inteligência artificial, ela vai ler E vai te mostrar o que você quer ver Quero ver GPS Vendo, ó Quero olhar para o retrovisor do lado de esquerdo Direito agora Olha isso E aí você tem as sensibilidades ali Para você configurar dentro do OpenTrack Geral, isso aqui é muito massa É muito top, cara Vamos estacionar do lado dessa Dessa carreta aqui, ó Vê se não vem ninguém ali Ligar aqui o pisco-alerta E aí nós vamos parar aqui do lado Aqui, ó Talvez os vidas aqui Precisa colocar a cabeça para fora, né? Fazer a curva aqui Só vai olhando lá A carreta lá, ó É, eu passei um pouquinho do ponto ali da manobra Vou tentar consertar aqui Nenhum obstáculo do lado de cá A carreta está aqui, ó É, fiquei bem ruim, hein? Que manobra ruim, misto Horrível Vamos lá agora Ah, agora vai, ó Agora vai certinho Outra coisa que vocês devem estar se perguntando também É se esse programa Ele vai comer alguma coisa do seu FPS em geral Não tem impacto nenhum de FPS, tá bom? A minha máquina aqui De outras pessoas também Que já usam há mais tempo esse programa É, eu conversei com algumas pessoas agora também Para saber se teve algum impacto Para saber a configuração do PC dessas pessoas Olha, tem gente jogando no baixo Com essa configuração aqui E não perde nada em FPS Tá bom? Então Podem confiar que Essa questão de FPS Não é afetada Por esse programa, tá bom? Eu vou deixar todas as informações de links Para vocês aí na descrição Vou puxar o pré-estacionário aqui Eu vou deixar todas as informações aí na descrição Para vocês Olha para baixo Aqui está desligado o caminhão Aham Geral E o mais doido Sabe o que é? É o zoom Que você Quando você chega para frente aqui Ele dá o zoom Olha lá Olha só que legal Olha que legal Isso é muito legal Olha Quero ver a miniatura ali de pertinho Eu quero dar uma olhada ali no retrovisor ali Com o zoom, tá vendo? Aí Você chega o corpo para trás Ele vai e tira o zoom Olha que legal Bom Esse é o primeiro aí Dos muitos vídeos Que eu vou trazer para vocês Dessa funcionalidade Do lado de fora Não afeta nada Tá vendo? Posso mexer a cabeça aqui Para o outro lado Para um lado Para o outro Câmera 2 aqui Sempre não é afetada Isso é somente Para a visão interna sua Dentro do caminhão Somente para a visão interna Tá bom? Então Vou deixar todas as informações aí Para vocês na descrição E lógico Vai ter vários vídeos aqui no canal Sobre isso Usando essa ferramenta O Beam e Track Cara Fantástico 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 Então Convido a todos vocês A clicar nesse link aí na descrição Vocês podem comprar Vocês podem comprar esse produto Com o link aqui na descrição Com desconto Tá bom? Tanto no site deles Ou também pela Steam O meu eu peguei pela Steam Tá bom? Eu ativei pela Steam Porque já coloquei ele ali em favorito Junto com o Euro Truck Antes de eu abrir o Euro Truck Eu já clico nele E depois eu clico no Euro Truck Então Essa aí É a inteligência artificial Topzera Eu cheguei a comprar um produto Desses físicos Para você colocar do lado do fone E que não deu certo Ele funciona muito bem Já vi pessoas usando Mas esse era meio Não é desses famosos Esse aí eu comprei Eu acho que foi na M7 Help E não deu muito certo Então Agora esse aqui Essa inteligência artificial aqui Junto com o OpenTrack Espetacular Link na descrição E convido vocês A estarem também Com essa sensação aqui Essa aqui Você olhar para os lados aqui E vai acompanhando Seu olho ali Deixa eu mostrar para vocês aqui Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo pegar a câmera aqui Consegui pegar a câmera aqui Deixa eu ver se a câmera está me filmando Isso Reparem bem Eu não vou virar A cabeça Eu vou virar o olho É o olho que eu estou virando Uma mão está segurando a webcam E a outra está aqui Olha isso Aí quando você vai olhar para trás Aqui Aí você vira o rosto Está vendo? E a questão do zoom Chegou para frente Ele dá zoom Bicho Que incrível Cara Eu achei isso muito massa Deixa eu pôr meu pedestal aqui Cara eu achei isso muito massa Muito legal Isso é muito legal Porque É só vocês jogando Para vocês entenderem A sensação que dá isso aqui A imersão que dá isso aqui É como se você estivesse mesmo Dentro da gabine Olhando ali Olhando para os lados Fazendo todo o movimento Que o jogo te permite E principalmente através Dessa Inteligência artificial Topzera hein Vou mostrar para vocês então Como é que está configurado O meu O meu aqui Para vocês verem Dentro do OpenTrack Deixa eu compartilhar a tela Aqui para vocês Deixa eu puxar esse cara Aqui para cá E ativar Esse cara Aqui Só que eu tenho que mudar Aqui né Pera aí Alvivaço aqui em geral Pera aí Deixa eu trocar A opção da tela aqui Monitor Não é esse Não é esse Não é esse Era o último Bom vamos lá Esse aqui É o OpenTrack O polvinho lá Está vendo Mexendo para um lado Para o outro O produto em questão É esse aqui Né Que você vai acessar Está aí com o link Que está na descrição Ele tem todos os tutoriais Aqui Para você fazer Mas basicamente Você compra o produto Pela Steam Ou pela Windows Instala no seu computador Aí vai ter Um botãozinho Aqui Quer ver Deixa eu mostrar para vocês Aqui Estou meio perdido Do mouse Aqui Espera aí Aqui no cantinho Do relógio Aqui Ele está aqui Está vendo Aí você clica aqui Em calibrar Você pode calibrar Todo momento Que você achar Que não está legal Tá bom E aí quando você Liga aqui A extensão De jogos Ele vai Abrir para você O que você Precisa saber Sobre a extensão De jogos Né Que é a parte De configuração Aí você vai Na Na parte Do tutorial Você vai ter lá Um link Para baixar O OpenTrack Você vai baixar O OpenTrack Você vai ligar Essa opção Aqui Esse primeiro Aqui O Input Você vai colocar A inteligência artificial Você também Vai vir aqui Em opções E nesse primeiro Aqui que é o Center Tá vendo Você vai configurar Uma tecla Eles pedem Para configurar O Alt N Então eu configurei Ele como Alt N Igual eles pedem Lá no tutorial E aqui Pessoal Também está Uma cerejinha Do bolo Que é essa parte De filtro Aqui né Essa parte De filtro Aqui é a questão Da velocidade Que você vai Olhar para os lados Ele vem setado Com um e meio Aqui E um Aqui É o que ele Vem setado Mas eu descobri Que se eu aumentar Esse cara aqui Para dois Ó Dois E deixar Esse aqui Acho que eu deixei Esse aqui Em um mesmo Ou um e meio Também Você pode aumentar Aqui para Sei lá Um ponto Três Um ponto Quatro E você dá Ok Aí você vai ter Aqueles movimentos Ali que eu faço Ali da câmera Ele é um pouco Mais lento Sabe Mais um Uma parte Mais lenta Se você deixar ele Setado Como ele vem Os movimentos Ficam muito bruscos Ficam muito rápidos E eu achei Meio ruim Essa questão De ser muito rápido Quando você está Na estrada Quando você está Na estrada Dirigindo ali Que você Precisa olhar Para os lados Ali Vai muito rápido E aí Não sei Não sei se é eu Tá Eu tenho labirintite Então Se eu faço isso Fica muito rápido Para mim E eu acabo Me perdendo Ali Sabe Então É Uma dica Para vocês Essa configuração Que eu fiz Aqui Dentro do OpenTrack Só vocês tirarem Um print E também Vocês podem Ir ajustando O D-zone Ali Eu não mexi Eu só mexi No small Ali em cima Agora o de baixo Eu não mexi Não testei O que é o de baixo Dá um ok Aqui Dá um start Aqui E aí vai Para dentro Do jogo Olha para você Vê a velocidade Olha É uma velocidade Agradável Está vendo Uma velocidade Que não é Aquele negócio Muito rápido Né Precisou olhar Aqui Vamos dar o zoom Adorei A questão do zoom Já falei As três vezes Mas cara É muito massa Então É isso Esse aí É o produto Que eu quero mostrar Para vocês aqui Para vocês entenderem O link Já com Desconto Está aqui Na descrição Para vocês Só clicar No link Faz a compra Do produto Ou através Do site Ou através Da Steam Eu indicaria Pela Steam Tá bom Eu indico Vocês Pela Steam Porque É mais fácil É num lugar Que você já Vai ligar O seu jogo Tá bom Então Façam Pela Steam Se vocês quiserem Mas a minha opinião Eu faria Pela Steam Tá bom Então é isso Então é isso Tá aí Produtinho Top Top Para vocês Com a inteligência artificial Que vai ler A bolinha A bolinha Do olho É muito doido Ele lê a bolinha Do seu olho Top Beleza Webcam Ou celular Tá bom Também tem Uma opção Também Quer ver aqui Ele também Tem uma opção De você Ligar Através Do De uma placa De captura Tem também A opção De você ligar Através De uma placa De captura Mas Sempre indico Para vocês Fazerem Ou pelo webcam Ou pelo celular Tá bom Beleza Show Então É isso E me conta Aqui nos comentários Se você gostou Ou não gostou Se você comprou Se você não comprou Beleza Tamo junto Um abraço Até mais Até o próximo vídeo E eu fui Tchau